Amém. Eu ia perguntar se você está bem, mas não me interessa. Eu me interesso muito por você, mas hoje eu não sei se eu estou interessado se você está bem, não. E eu queria te dizer uma coisa muito sincera. Quem acredita que eu costumo ser uma pessoa sincera? Que bom, alguns acreditam. Você é bom, alguns, muitos acreditam. Então eu vou abrir meu coração aqui para você. Sinceridade, não quero pregar. Não quero. Não quero pregar para você. Não quero, não quero pregar para você. Estou cansado de pregar para você. Eu estou cansado de pregar para você. Estou cansado. E eu não estou falando por causa de você, não. Eu estou falando por causa de mim também, de nós dois. Nós somos um problema aqui. Pastor, que palavra motivadora. Nós somos um problema. Que legal, cara. Agora eu vou sair daqui realmente inundado pela glória de Deus. Santo Espírito, seremos inundados pela glória de Senhor. E eu estou abrindo a Bíblia aqui, mas não sei se eu vou pregar não. Estou sendo honesto. Cara, eu tenho uma água aqui, olha. Traficada. Pode guardar essa aí. Sem querer. Olha, muito obrigado. Primeiro lugar. Dá um abraço aqui. Mas eu não quero pregar. Estou sendo sincero. Você não deu para outro pregar então? Porque eu não acho que hoje o que tem que fazer aqui é pregar. Pastor, então você vai fazer reta eterna? Não, mas não é isso. Também não é isso. Pastor, você quer fazer louvor eterno aqui? Não, vai ter vigília. Não, mas não é isso. Você quer saber o que eu quero fazer? Se você não é frequente o B1. Você vem aqui pela primeira vez depois de muito tempo. Você já... Eu sei que você vai sair daqui com uma imagem um pouco esquisita de mim. Mas, gente, você que me conhece, fala para eles que eu sou um cara legal. Eu não sou um cara bacana. Eu não sou um pastor minimamente aceitável. Então, se eu disser e fizer coisa aqui que você não entende, não compreende, não gosta. E sabe uma coisa? Não é para te ofender, não é para te ferir, não é para te humilhar e nem é para aparecer. Mas eu, talvez eu quero pregar sobre por que eu não quero pregar, que tal? Eu sei que é meio esquisito o que eu estou falando, mas vamos tentar desesquisitizar um pouco isso, porque eu não vim para te confundir, eu vim para alinhar com você o meu coração. Tem menos gente aqui do que eu gostaria, isso aí vocês sabem, né? Olha para o lado aí, não está aparecendo isso aqui, tem menos gente do que a gente gostaria aqui, não. Você não conhece um monte de gente que está faltando? Para que eu vou pregar? Para você ficar aqui sentado, continuando a achar que tem um monte de gente faltando e nada muda? E eu não estou querendo acusar você, porque quem estava em uma reunião hoje de manhã comigo, os líderes de célula que vieram se encontrar comigo, sabem que eu me considero talvez o principal responsável. Por talvez o Biwan não está vivendo tudo aquilo que deveria. Mas deixa eu te falar, você pode não ser o principal responsável, você também é responsável. E eu tenho uma pregação exatamente sobre o que Deus falou comigo nos últimos dias, sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E eu, ao mesmo tempo que eu não quero pregar, é a palavra que eu quero pregar para você. Mas eu sinto que antes de eu pregar, que eu não sei se é hoje que eu vou pregar, eu preciso compartilhar com vocês, não o sermão. Eu acho que o Espírito Santo fala assim, Tiago, você não está cansado de sermão, não? Quantos aqui já ouviram muitos sermões na vida? Quem já ouviu o sermão da mãe? Eu quero te fazer uma pergunta, o sermão da tua mãe funciona na tua vida? Sim? Às vezes? Não? Só depois que apanha? Então, beleza, eu não vou pregar, eu vou bater. Eu não vou bater, irmãos. Porque o bater, literalmente, é físico o que eu estou falando. Então, eu não te bate falando? Não, minha mãe me bate falando. Isso não é sermão. Isso não é bater, é sermão. Bater é pancada mesmo, é quando ela vira a mão em você. Isso é bater. E eu não vou bater, né, gente? Primeiro, porque eu conheço a lei do Brasil, né? Código Penal. Amém? Segundo, porque eu não quero bater ninguém fisicamente. Porque eu não acredito que o que vai mudar a sua vida aqui na igreja é te bater fisicamente. Mas também não sei se eu quero pregar. Eu quero... Eu não quero pregar, eu quero abrir meu coração com você. Eu acho que abrir meu coração com você vai ser melhor do que eu pregar. Mas eu prometo que eu vou abrir o meu coração biblicamente. Para não ser o meu coração pelo meu coração. Mas o meu coração observando o coração de Deus. Eu não quero abrir o meu coração... Eu não quero abrir o meu coração para você. Eu quero abrir o que eu creio nessa noite. Que é o coração de Deus. Ok? Fechado? Então, a primeira coisa que eu quero abrir o meu coração... Antes da gente ler um texto aí, para dizer que leu o texto. A primeira coisa que eu quero abrir o meu coração para você é dizer uma coisa assim, cara. Honestamente, do fundo do meu coração. Deus não está procurando jovens que gostam de culto jovem. Deus não está procurando jovens que gostam de ouvir bons sermões. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. É esses quem o Pai procura. João capítulo 4. E quando eu olho para vocês, eu vejo adoradores em vocês. Eu vejo pessoas que adoram alguma coisa. Adoram alguém. Adoram ideias. Adoram momentos. Adoram experiência. Mas sem eu te acusar, eu quero te fazer uma pergunta que você vai fazer para você mesmo e não eu. Porque você adora a Deus. Você adora a Deus. E você adora a Deus em espírito e em verdade? Porque, cara, o adorador de Deus brilha, velho. Sim ou não? Hã? Uma das maiores provas que o adorador de Deus brilha foi Moisés. Que quando subiu no seu lugar, como diz a música do Morada, voltou com a cara resplandecendo. E, cara, eu sinto que na vida a gente ouve coisas, vive momentos, cumpre atividades, cumpre calendários que não mudam a nossa vida. E eu fico lembrando daquela música que a gente canta. Quando eu te vejo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Eu não quero pregar. Eu quero que você olhe para Jesus. Eu não quero vir aqui, ditar três pontos para a sua vida cristã dar uma melhorada. Por uma semana. Eu quero olhar nos seus olhos e eu quero dizer para você. Cara, o que é que está faltando para a gente ser o que Deus quer que a gente seja? Eu não quero pregar para você. Eu quero que você me responda o que vai ser dessa semana. Me fala aí você. O que vai ser da tua semana? Não me diga que vai ser igual a essa. Não me diga que você vai viver a mesma vida medíocre. Não me diga que você vai botar novamente Deus de lado. Não me diga que você vai sair daqui do culto hoje. E você vai inventar mil desculpas para não buscar a Deus mais hoje. Não me diga que as suas escolhas essa semana vai ser gastar horas e horas e horas e horas no Instagram. Não me diga, por favor. Olha nos meus olhos e não fala. Você vai sair daqui e vai mergulhar infinitamente numa série. Por favor, não fala isso para mim. Não fala que você vai ignorar o mendigo na rua. Não fala. Não fala que você vai ignorar o pobre. Não fala que você vai ignorar as pessoas que te pedem ajuda. Não fala que você vai julgar as pessoas essa semana. Por favor. Não fala que você não vai perdoar. Por favor, não olha nos meus olhos e fala. Não, pastor, essa semana de novo eu não vou perdoar. De novo eu vou guardar rancor. De novo eu vou construir isso. Pastor Edinho, eu vou te dizer outra coisa também. Semana eu não vou orar, não adianta, não me pede para orar essa semana. Eu não vou, eu quero continuar sendo essa vida infernal fingindo que é crente. Eu não quero relacionamento com Deus. Não quero, não quero construir intimidade com o Espírito Santo. Eu não quero olhar para a Bíblia. Porque eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não vou ler a Bíblia essa semana, pastor. Quando eu leio a Bíblia é chato. Quando eu leio a Bíblia eu não entendo. Quando eu leio a Bíblia eu logo sinto sono. Quando eu oro, pastor, eu não tenho assunto com Deus mais do que cinco minutos. Eu oro sobre tudo e sobre todas. É cinco minutos de oração. Ai, pastor, vou ser sincero. Vou abrir meu coração para você. Eu estou sem fé, eu estou desanimado. Eu confesso para você que eu não estava preparado para você fazer essa loucura que você está fazendo aí agora. De virar para mim e falar, mano, o homem é Deus. Eu não quero amar Deus. Eu quero que Deus me ame. Eu não quero viver o mandamento. Eu quero que Deus escreva o mandamento. Que Ele que tem que me amar. Eu quero pecar, pastor. Mas não é pecar por ação. Eu quero pecar por omissão. Eu quero pecar porque eu quero ver o mundo morrendo. Se estraçalhando, essa porcaria desse mundo. E eu vou continuar com a minha vida do mesmo jeito. Que vai que eu morro com o mundo. Ele vai morrer. Não pense que a vida é medíocre e vai fazer de você uma pessoa melhor que o mundo. Não, porque não vai. Você é igual a esse mundo. Quando eu falo você, é se você se encaixa dentro dos padrões que eu estou te comunicando. Porque, amigo, deixa eu te falar uma coisa. A vida com Jesus, ela tem que ser uma vida com Jesus, cara. A vida com Jesus tem que carregar o Cristo dentro da gente. A vida com Jesus tem que causar na gente revoltas. A vida com Jesus tem que causar na gente incômodo. A vida com Jesus tem que ser uma gota d'água pingando na nossa testa 24 horas por dia. Até que a gente fala, tá bom Jesus, eu me rendo. Tá bom Jesus, eu me entrego. Tá bom Jesus, eu não vou mais entrar. Eu vou sair desse automático, dessa porcaria. Desse negócio que criaram, chamado automático. Desculpa gritar no teu ouvido. Mas, cara, que bosta pregar pra você. Sabe por quê que é uma porcaria pregar pra você? Porque você gosta do desgramado do sermão. E ainda fala, bate mesmo, pastor. Amigo, não sou malandro pra bater em ninguém. E você não é mulher de malandro pra ser apegada a pancada. Ao invés de ser apegada a mudança de vida. Eu não gosto de pancada. Eu não gosto de apanhar. Porque se eu tô apanhando, é porque eu tô na direção errada, amigo. Não, pastor, mas se você apanha do diabo, é porque você tá na direção certa. Ah, faça-me um favor, mano. Então tá bom, então eu quero apanhar do diabo, eu não quero apanhar de Deus. Porque se eu tô apanhando de Deus, eu sempre sinto que Deus tá me batendo. Sabe o que pode acontecer? Eu tenho uma mãe. E a minha mãe me batia. Toda vez que eu mentia, ela me batia. E aí depois eu mentia de novo, o que minha mãe fazia? Me batia. E eu mentia de novo, minha mãe me... Batia de novo. Isso me faz pensar que eu gostava de apanhar e não da verdade. Porque se eu gostasse da verdade, eu não ia apanhar mais. Mas sabe por que é que você não vive na verdade mais? Das duas, uma, porque Deus não tá te batendo direito. Pra você falar, tá ruim demais apanhar. Ou porque os benefícios da tua vida de mentira ainda estão valendo mais do que uma vida na verdade. E a minha vontade de falar assim, amigo, vamos ser sinceros. Se não vai mudar de vida, pega o saco e vai embora, mano. Que isso, pastor? O cara que chegou agora na igreja, você tá espantando ele. Ah, mano, os caras que estão chegando agora, a gente vai ter um pouco mais de misericórdia. Me dá raiva mesmo os velhos, que adoram colecionar sermão, mas não conseguem colecionar mudanças que transformaram na sua vida. Amigo, qual foi a última coisa ousada que você fez por Jesus? Você fala assim, isso aqui foi ousado, pastor. Não, eu fui pro meu quarto queimar. Mas queimou o quê? Porque tudo que pega fogo muda de forma. E eu tô ouvindo um bando de gente repetindo as mesmas asneiras, a mesma porcaria, o mesmo tipo de vida, o mesmo... E eu não tô dando recado pra um pecador específico do B1, não, mano. Eu tô falando literalmente pra gente, coletivamente. Eu tô com raiva, não é de um indivíduo do B1, eu tô com raiva da nossa coletividade. Tô com raiva principalmente de mim. Eu tô com raiva de mim, tô falando sério. Mas eu tô começando a ficar um pouco mais feliz comigo do que eu ficava antes. Sabe por quê? Porque essa semana foi diferente das outras pra mim. Porque eu cansei de ser mulher de malandro. Eu não quero mais ouvir as mesmas coisas de Deus pra continuar a minha vida do mesmo jeito. Eu quero que Deus fale pra mim coisas diferentes, mas Deus só vai falar pra mim coisas diferentes se eu puder entrar em níveis de maturidade diferente. Deus só vai me levar pro passo 2 se eu passar do 1. Perguntar um negócio pra você, quanto tempo você tá no passo 1? Nem abri a Bíblia ainda, né? Abri aqui, mas nem li ainda esse negócio. Fala aí pra mim, quanto tempo você tá no passo 1 do Evangelho? Não, pastor, é porque eu gosto muito do passo 1. Tô repetindo ele várias vezes. Porque ele é muito divertido. É mais ou menos assim. Pedro tá com Jesus conversando. E fala, Jesus, o passo 1 tá maneiro demais. Aí Jesus fala, pô, eu quero te levar pro passo 2, Pedro. Quero te fazer uma nova fase, um novo momento. E aí é como se Pedro respondesse, ah não, Jesus. Porque no novo momento eu vou ter que aturar o senhor indo pra cruz. Eu não tô disposto a perder você indo pra cruz. Porque eu quero continuar caminhando debaixo das asas do Jesus milagreiro. Eu quero continuar caminhando debaixo das asas do Jesus que tá comigo. E ele resolve todos os problemas. E Jesus falou, Pedro, deixa eu te falar, eu chamei vocês pra serem como ovelhas no meio de lobo. Vamos fazer uma análise aqui, irmão. Você cega Jesus? Então sua vida é como ovelha no meio de lobo, sim ou não? Hã? Na real que eu tô falando, não tô falando do discurso. Sua vida é como a vida de ovelha no meio de lobo? Você sente confrontado diariamente na sua vida porque você anda com Jesus? Fala pra mim ou não? Sim ou não? Alguns sim, creio eu, não tô... Isso aqui não é a palavra de julgar pessoas especialmente. Isso é uma palavra de avaliação geral. Sabe a prova da escola? Até hoje eu preguei as matérias. Hoje eu tô fazendo a prova com você. De zero a dez na sua nota da faculdade aí, de Jesus. Ou da sua escola, do seu segundo grau, sino médio. Pega os sermões todos que você ouviu. E dá uma ajustada, uma comparada entre o que você ouviu e o que você praticou. Qual é a sua nota? Tá entendendo a minha agonia? Aí a gente fala, não, é porque eu ando meio desanimado. Não, não, é porque eu tenho muito problema. Não, pastor, você não sabe, eu tô em depressão. Pastor, eu vou te contar um negócio, cara. Você, já que você tá me acusando aí, eu vou te contar a minha vida. Que aí eu sou rapidinho, vai parar de me acusar. Aí você conta pra mim todos os seus problemas. Aí, sabe o que vai acontecer? Se você contar pra mim, eu vou falar, ai, tadinho de você mesmo. Que eu sou um... Péssimo, pastor, eu vou falar, tadinho de você. Porque se eu fosse um bom pastor, eu falaria assim, amigo. Tadinho de você é uma ova. Toma jeito. Sabe por quê, amigo? Na porta do céu, não vai ter tadinho de você. Na porta do céu é, o que você fez com o que eu te dei? O que você trouxe nas suas mãos? Ah, eu trouxe aqui uma desculpa, que eu tava em depressão. Caramba. Eu te entendo, eu tenho misericórdia, eu amei você durante a depressão. Eu cuidei de você durante a depressão. Eu estava com você durante a depressão. Só tem um problema. Você não me viu fazendo isso. Você preferiu continuar se apoiando na sua depressão. Ai, você passou problema na família? Eu tava lá, cuidando de você, te auxiliando. Eu mandei uma galera lá pra orar com você. Você falou que não tava preparado pra orar naquele momento. E eu senti muita misericórdia, porque eu vi seus sentimentos e as suas dores. Aliás, as suas dores eu tomei na cruz. O único problema é que você esqueceu que eu tomei as suas dores na cruz. E você não conseguiu viver uma solução pro seu problema. Você tá vivendo uma vida como se eu não tivesse existido, amigo. Você tá entendendo? Às vezes a gente faz uma escolha de vida, de viver como se Jesus não tivesse vivido. E eu sinto que nós, como Biwan, temos vivido muitos nossos dias como se Jesus ainda estivesse morto. Ou como se Ele não tivesse vivido um tipo de vida que inspirasse nosso viver. Mas eu queria pregar uma palavra sobre Enoque pra vocês, sobre Coríntios capítulo 1. Mas, por favor, amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero pregar, sabe por quê? Eu não quero repetir esse filme semana que vem, entendeu? Caraca, mano, muito ruim. Quem, assim, na moral, sério, você não sente isso, não? Que isso aqui é um filme repetido? Você não tá vivendo a mesma cena toda semana? Eu vou lá no culto. A palavra empaquetante. Eu vou elogiar o sermão, se for bom, do mesmo jeito que eu gosto. Se o pastor Tiago bater bastante, é que eu vou elogiar mesmo. Porque eu gosto quando ele bate. Hoje, no final do culto, já preparei pra falar que eu vou dar um tapa. Agora sim, pastor. Agora sim. Eu que te pergunto, e você, agora sim? Você mudou? Por que adianta eu mudar o sermão, se você não muda a vida? Por que adianta eu mudar o sermão, se eu não mudo a vida? O que eu quero pregar pra você hoje, não é um sermão. O que eu quero dizer pra você, amigo, eu quero olhar no teu olho, eu quero dizer, cara, vamos mudar de vida, mano. Vamos fazer isso por nós. Vamos fazer isso por Jesus, cara. Vamos fazer isso pela nossa família. Vamos fazer isso pelos nossos amigos. Vamos fazer isso pelos anjos que estão na expectativa. Vai, galera. Muda, galera. Vai. É agora. Você vai conseguir. É como se os anjos fossem os coach espiritual. Vai, cara. Você é o cara. Vai. Como é que fala? Mindset, velho. Mindset, velho. Os anjos ficam assim, cara, você tem que fazer um mindset, velho. Eu não estou zoando o coach, não. Eu estou falando sério. Os anjos estão esperando o mindset espiritual, velho. Eu estou falando sério. Eu não estou zoando o coach, não. Eu estou fazendo analogia real. Porque quando você muda a sua mente, segundo Romanos capítulo 12, 2, aí você transforma o mundo. Mano, eu quero... Vem alguém aqui na frente, mano. Me contar o que você mudou no mundo essa semana. Vai. Quem vem? Por favor, alguém mudou o mundo essa semana. Por favor, cara. Alguém mudou o mundo essa semana. Faz isso por mim, mano. Fala que o mundo está melhor por sua causa. Não vem dizer que você veio ouvir mais um sermão, porque é legal, mano. Por favor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vai mudar essa semana? Essa semana vai ser diferente, mano. Vai. Fala para mim. Vai. Fala. Fala de um jeito que você acredite. Vai. Fala para você. Vai ser diferente essa semana? Hein? Vai ou não vai, pô? Vai. O que vai mudar por sua causa? Quem vai ser abençoado porque você existe? Quem vai vir no culto semana que vem para tomar outra traulitada dessa de novo? Porque você chamou. Quem vai entregar Jesus na sua frente essa semana? Quem vai? Quem vai ser o enfermo que você vai curar aí? Vai. Conta para mim, mano. Quem é o parente que vai falar, mano, o que aconteceu com você? O que houve com a sua vida? Hein? Me conta aí, mano. Alguma coisa mudou. Não, pastor. Um dia que eu me converti, a minha família reconheceu a minha mudança. Mas a Bíblia diz que a gente muda de dia em dia e de glória em glória. Você está com a glória da primeira fase ainda, amigo. Cadê a glória da segunda casa? Da terceira? Da quarta? Da quinta? Você entendeu o que eu falei? Isso não é pregação, não. Estou falando na moral, gente. Estou pregando, não. E eu estou pregando para mim também. Sabe por quê? Essa semana a minha vida de oração mudou, gente. Essa semana eu entrei mesmo. Eu falei, eu vou orar, Jesus. Nem que eu fique entediado aqui. Eu vou ficar contigo. Eu vou, Jesus. Eu preciso ficar contigo. Sabe por quê? Porque eu lhe deram a juventude, velho. Porque eu sou homem de Deus. Porque eu tenho um casamento. Porque eu quero ser como o Senhor. Porque eu sinto o Seu Espírito Santo me chamando semanalmente. E eu fico com o Netflix, cara. Jesus, eu sinto o Senhor me chamando. Eu sinto o Senhor dizendo, cara, eu vou fazer coisas grandes com você. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou transformar você. Você vai contagiar nações. O Biom vai ser conhecido não como o ministério lindo e famoso e bonito. Mas porque tem jovens ali que estão se levantando para dar vida para o Jesus. É isso que eu espero de você, mano. É isso que eu espero de mim. Que eu possa ser um pastor que pague um preço de oração por sua causa. Por minha causa. Por causa da minha mulher. Por causa da minha família. Por causa do meu pai, da minha mãe. Por causa do negro da rua. Por causa de qualquer pessoa. Eu quero construir, enterrar minha vida na oração. Porque eu não posso viver segundo os padrões desse mundo, velho. Eu não posso ser mais um viciado em rede social, velho. Não posso ser. Não posso somar o número de débito mental que tem nesse mundo. Não posso. Eu preciso ser mente renovada. Mente transformada. Um cara que Jesus consegue falar comigo e eu ouço. Porque, mano, Jesus fala contigo. Não, pastor. Deus falou comigo. O problema não é que Jesus fala comigo ou não fala. Porque Ele sempre fala. O problema nosso chama ouvido seletivo. Você está me entendendo? Acabou o vídeo. Vai lá. Deixa comigo. Para mudar alguma coisa na sua semana, tem que mudar alguma coisa na sua agenda. Pega a sua agenda aí, mano. Não estou mudando literalmente, não. Era bom. Mas o que você vai fazer segunda-feira que você não fez em um dia na sua vida? O que você vai fazer na segunda que você vai falar? Caraca, isso vai alegrar Jesus. Fala aí, quantos alegrar Jesus tem na sua agenda? Hein? Pastor, eu sou tão santo. Que eu não preciso botar a alegrar Jesus na minha agenda, porque eu alegro Jesus toda hora. Tomara que seja assim. Que você alegre Jesus toda hora, espontaneamente. E se você é assim, prega para mim, mano. Não sou nem digno de pregar para você. Se você entendeu o que o Todd White entendeu, eu... Prega para mim. Porque eu tenho assistido o Todd White semanalmente, a mesma pregação. Porque eu olho a vida, olho aquele cara e falo, mano, não é possível, mano. 14 anos ouvindo a voz do Espírito Santo todo dia. E obedecendo, porque ouvir todo dia não é mistério, velho. Ouvir a voz do Espírito Santo todo dia não é mistério. É fácil de aprender. O trem está no depois que ouve, entendeu? Depois que você ouve, aí sim. Não, o cara profetizou para mim, foi de Deus a palavra. Está aí depois, assim, depois. Depois. O que você fez com a tal da palavra? Não, os que te digo, tu vai para missões. Beleza, mano. Onde está o chamado missionário aí, borbulhando aí dentro? Não, um dia vai vir, pastor. Pastor, alegrar Jesus. É, mano. Alegrar Jesus, assim, falando, namorada, hoje não vamos transar, não, velho. Quero alegrar Jesus com o nosso namoro. Mas você não está com vontade? Estou com muita vontade. Estou subindo na parede, velho. Não quero alegrar Jesus. Ah, não. Mas eu quero alegrar Jesus só depois. Agora vamos curtir. Vai se ferrar. Não creia. Se eu não mudar a minha agenda, eu não vou mudar a minha vida. O anjo está tentando fazer o mindset em mim. Eu vou obedecer esse negócio. Irmão, o Deus está doido para os anjos coach conseguirem fazer o mindset em você, cara. É sério, mano. É sério. Tem um monte de gente mudando a vida aí por causa de coach, velho. Negócio de profissão. Negócio de carreira. Negócio de reprogramação mental. E agora ela não aceita mais a pensamento negativo. É gente que muda. Eu vi uma menina. Eu ajudei uma menina a sair da depressão só ajudando ela a parar de falar bosta. Falei assim, olha, você vai sair da depressão. Como? Falei, primeiro você vai conhecer o Evangelho Maltrapírico. É um livro sensacional sobre a graça de Deus. Você aprendeu quanto você é amado por Deus. Mas que adianta você aprender o quanto você é amado por Deus? Você não consegue aprender o quanto você precisa amar a Deus. Qual que é o primeiro mandamento da Bíblia, pastor? Jesus responde. Seja amado por Deus acima de todas as coisas. Hein? O que que é, então? Ama você, Deus, você vergonha. Está entendendo? Ama você. Ama Deus, amigo. Ama Deus. Não, a honra de Deus é linda. Ama você, Deus, agora. Como é que você vai amar a Deus agora? Ama Deus aí, mano. Vai orar? Ora amando Deus. Não, pastor, eu vou orar aqui uma oração automática que eu já estou acostumado. Deus nosso Pai eterno e santo. Nós te agradecemos por essa célula. E por cada pessoa que está aqui, abençoa, alimente. Em nome de Jesus, amém. Cinco minutos depois. O que que você orou mesmo? Rapaz, nem lembro. Não lembro nem o que eu falei. E não foi porque o Espírito Santo me tomou, não. É que eu forei qualquer coisa, meu irmão. Eu estava querendo comer o pitinho ali, que acabou a célula. Você consegue amar Jesus agradecendo pelo alimento da célula? Sabe o nosso problema? A gente aprendeu a não ser crente chato. Pronto! Só que deixa eu te dizer uma coisa. O crente chato, ele é chato pelo próprio fato de ser crente. Porque é chato um crente. Sabe por que o crente é chato? Porque o crente está querendo a vontade de Deus, mano. O crente quer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é chata para quem está na carne. É muito chato para quem está na carne a vontade de Deus. É chato, mano. É muito ruim. Eu odeio a vontade de Deus. A Bíblia diz que a minha carne odeia. Que a minha carne milita contra o Espírito de Deus. Você tem noção? Olha isso. Olha isso, mano. A Bíblia diz que a sua carne milita. O que é milita? Não é aquele negócio de coar café, não. Aquilo é milita. Deu uma descontraída, vai. Está só batendo, pastor. Pega, conta uma piada aí, velho. Hoje eu recebi um feedback que às vezes eu faço umas brincadeiras muito exageradas. E é verdade. Você concorda? Quem concorda? Levanta a mão, vai. Todo mundo que me conhece sabe que é verdade. Mas agora eu tive que soltar, velho. Senão você ia morrer aí na cadeia de depressão. Vale a verdade. E o que é milita, então? Você nunca vai tomar café do mesmo jeito, né? É guerreia. A Bíblia fala que a sua carne guerreia. Granada. Morreu, morreu. Não, o Espírito Santo está vivo ainda, desgramado. Imortal esse negócio. Aí o Espírito Santo levanta em você e fala. Estou vivo ainda, velho. Não, Espírito Santo, morre aí, velho. Estou querendo a carne. Não é isso? A vida espiritual não é isso aí, não, velho? Fala a verdade. Vê aí. Os coaches falam que o mundo é de quem faz. O mundo é de quem estabelece a meta e cumpre. Sim ou não? É isso que os coaches estão falando? Bota a meta aí e vai fazer, mano. Faz errado, mas faz. Não, pastor. Eu só oro se eu orar certo. Eu não sei orar. Não posso orar porque eu não sei orar. Mano, ora errado, velho. Ora errado, ora. Ora errado pra caraca. Gasta de orar errado. Ora muito ruim. Ora péssimo. Só não deixa de orar, velho. Tenha o seu pior momento com Deus na semana orando. Ora sem sentir a presença de Deus, velho. Está entendendo o que eu estou falando? Mas ora! Lê a Bíblia. Não, pastor. Ler a Bíblia me dá muito sono. É claro, deve ter um demônio chamado Dream. Deve ter, mano. Deve ter, mano. Porque ele ativa. Parece que quando você vai ler a Bíblia, ativa o demônio Dream. E aí o Dream chega lá. Começa a cantar uma canção de Niná. Não vou compor agora. Mas ele começa a cantar uma canção de Niná pra você. E você lê na Bíblia. E você coça o olho. Meu irmão, essa Bíblia é muito sonolenta. Que versão é essa? Não vou fazer trocadilho. Não vou fazer trocadilho. Não vou fazer trocadilho. Diz pra mim que você vai mudar essa semana. Vai, por favor. Diz pra mim que Jesus vai entrar na tua agenda. Diz pra mim que mesmo que seja muito ruim a tua experiência com Deus. Tu vai ter uma experiência com Deus essa semana. Fala pra mim. Fala. Fala que eu vou ficar feliz, cara. Mas eu vou ficar menos feliz que Jesus. Diz pra mim que mesmo que você faça a sua devocional mais medíocre da sua vida. Você vai fazer o devocional, velho. Porque eu acho que a gente cria padrão de vida espiritual tão alto pra gente. Porque a gente nem começa. Sabe que você não tem um relacionamento bom com Jesus? Você nem começou. Porque você tá achando que pra ser igual a Jesus você tem que ser igual o Tiago Gomes, velho. Muito espiritual, muito cheio de Deus. Igual o Felipe Aragão, mano. Tiago Gomes não fala nada, não. Pecador, miserável. Mas o Felipe Aragão, filho. Aquele cara ali, vou te falar uma verdade. Prega pra mim, mano. Mudou minha vida outro dia. O Felipe é o exemplo. Cara, o que é isso? Você tá idolatrando um jovem, tá comparando que ele é melhor. Não sei, eu não sei quem você é. Eu sei quem ele é. Eu vejo o secreto do mentira. Não vejo, não. Mas, mano, eu não sei qual é o secreto dele. Eu sei que o negócio explode no público, velho. Você já conversou com ele? Quem já conversou com ele? Não explode, não, no público o negócio dele? Mano, você tem que ter algum pecado oculto que eu não sei, mano. Com certeza, Felipe. Você mata criança. Você fala... Mano, é possível, mano. Porque você transborda muito, velho. Pastor, você tá elegendo alguém pra dizer que ele é mais santo que os outros? Não tô, não, velho. Tô, não. Porque pode ser que amanhã o Felipe tá na lama do pecado, sei lá, né, mano, velho. Pode ser que ele tenha recaído. Pode ser que ele desanima. Que ele fica triste. Pode ser que amanhã ele vai ser minha decepção. Mas se ele continuar andando com Jesus como tem andado ultimamente, eu duvido bastante. Se ele se empolgar com os elogios, aí ele cai. Se ele se empolgar com o status, ele cai. Se ele se importar com milhões de visualizações no YouTube, ele cai. Se ele se importar com a rede social dele, tem muita gente ou tem pouca, ele cai. Tá entendendo? Eu acho que eu sou culpado de você ser como você é, cara. Porque talvez eu deixei o nível do testemunho da minha vida abaixar demais. Pra você aceitar a mediocridade. Mas é bom que eu tô batendo primeiro em mim. Antes de você falar que eu não tô tendo graça. A graça existe, velho. Se a graça não existisse, a gente não tava aqui, velho. Vem com o pecado. A graça não é, a graça não é, você não é bom o suficiente. A graça é, você não é bom o suficiente mesmo. Aliás, você é uma porcaria. Aliás, você é um lixo. Vou te falar o que é graça. Você não presta. Vou te falar o que é graça. Você é o verme do cocô do cavalo do bandido. Você é o cocô do verme do cocô do cavalo do bandido. Você é a sujeira da bota onde Judas perdeu, que ninguém sabe até onde foi. Você tá entendendo o que eu tô falando? Apesar das brincadeiras. A graça é, você não é nada. Mas vem mesmo assim, amigo. Vem como estás. Já ouviu essa frase no evangelho? Já ouviu essa frase na igreja? Venha como estás. Você sabe qual é o nosso pecado? Não é que a gente peca, é que a gente não vai. A gente quer pecar e ficar longe de Jesus. Mas sabe por que eu acho que a gente quer ficar longe de Jesus? Porque sabe-se que se ficar perto de Jesus, nós vamos mudar. Por isso que eu não quero pregar hoje. Porque eu só quero pregar, se você sair daqui e falar, eu vou ficar mais perto de Jesus, cara. E botar isso na tua agenda. E falar pro anjo, anjo, por favor, faz esse mais de sete aí hoje, velho. Vem se tu é coach mesmo. Muda a minha mente. Espírito Santo. Não sei como o Senhor me aguentou até hoje. O Senhor falando pra caramba comigo e eu te ignorando, velho. Quem gosta de ser ignorado aqui, velho? O Espírito Santo deve gostar, mano. Porque você dá muito disso pra ele. Pastor, você tá me julgando? Eu tô dando a letra. Quem te julga é Deus, velho. Eu tô dando a planta. Tô te dizendo como é que funciona. Quem te julga é Deus. Eu trabalho com comportamento. Deus trabalha com coração. Eu trabalho com comportamento. E de vez em quando Deus me revela o seu coração. Pra que eu tenha misericórdia de você. De vez em quando Ele me fala que você tá com o coração no lugar pra que eu possa agir com você da maneira como Deus quer que eu aja com você naquele momento. Quero te dar uma notícia. É nó que andou com Deus e já não era. Sabe por que você não anda com Deus? Porque isso é muita coisa, cara. Você tem muita agenda. Isso é muito importante. Você tem muita coisa importante pra fazer na semana. Coisa mais importante do que andar com Deus. A pergunta é simples. O que é mais importante que andar com Deus? É só você olhar pra agenda que você vai descobrir. Mil coisas mais importantes do que andar com Deus. Estão todas lá. Ocupando o lugar de Deus na sua vida. Pastor, não posso ter emprego? Anda com Deus no emprego. Tem gente que arruma tempo pra assistir Netflix no emprego. Por que você não pode arrumar tempo pra andar com Deus no emprego? Andar com Deus no emprego nem te atrapalha a trabalhar. A não ser que os pisantes te pegam lá, você começa a orar por alguém, aí começam a reter até lá, filho. Tua causa. Você andou com Deus, aí tá bem, cara. Aí Deus vai... Aí se o teu patrão te brigar com você, Deus te perdoa. É sério, mano. Eu sei que você nem tem agenda. Mas se você tivesse uma agenda, olha pra ela e pergunta Where is Jesus? Onde está Jesus? Cadê Jesus aí? Na tua agenda. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Quinta e sexta sábado. Se der mole, Jesus não está na tua agenda nem sábado, cara. Você vê aqui, mas você... Ai, caraca, Jesus está aqui, velho. Não sabia. Caraca, der mole. Vim aqui, Jesus está aqui. Tá entendendo? Esbarrou sem querer com Jesus aqui hoje, velho. Aí Jesus falou assim, Irrita ele, que eu quero irritar esse cara. Irrita ele bastante, assim. Fala que eu quero mudar a vida dele, pra ele ficar com bastante raiva de mim e de você. Fala que eu quero entrar na agenda dele. Deixa ele bem chateado. Porque eu prefiro ele chateado comigo, velho. Do que ele em paz com o capeta. O pastor pegou pesado e fez um contraponto muito pesado. Você não achou exagerado? Ah, mano. O capeta é exagerado em matar as pessoas, velho. Fala comigo. O diabo, ele é exagerado em roubar, matar, destruir, velho. E Jesus é exagerado em amar, velho. Fica em pé aí, vai. Se você puder. Bem, vocês conseguem todo mundo, assim. Eu não quero constranger ninguém, né? Mas já constrangi tanto nessa palavra, então... Bora também. Se dane também. Já perdi minha reputação. Jesus já me deu o presente de perder minha reputação aqui. Não precisa, né? Pode tirar. Eu ia ler aqui, Deus pega as coisas que não são. Pra envergonhar as que são. Só pra você... Saber, sim. Que eu ia ler a Bíblia mesmo. Eu já tô lendo aqui, tô falando. E eu tenho sentido de Deus que... O que faz mais a gente ficar longe de Deus É a gente ser alguma coisa. Deus tá procurando os caras que falam assim pra ele. Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem que eu sou, Deus? Quem... O que que eu tenho pra te oferecer, Deus? Deus tá procurando os misérias mesmo. Os caras são mais pecadores aqui, velho. Se você é muito pecador, se essa semana você vacilou muito. Se nos últimos meses da sua vida você tem sido uma verdadeira vergonha pra Bíblia e pra Jesus. Rapaz, Jesus, ele vai te encontrar hoje. Não é possível. Fala pra ele... Mas não fala pra ele, Deus, não. Eu... Apesar dos meus pecados, eu sou um bom cristão, amigo. Nem eu, que talvez não cheguei a fazer tanta coisa assim, mau exemplo, como você. Tô afirmando pra Deus que eu mereço alguma coisa. Aliás, eu tô puxando pra minha responsabilidade como seu líder. Talvez eu esteja me devendo mais do que você. Porque a Bíblia diz que é quem mais é dado, mais é. Cobrado, não pensa que você deve a Deus mais do que eu, não. Eu devo muito a Deus. A minha dívida com Deus, não tem cheque especial de banco nenhum que vai curar a minha dívida com Deus. Talvez hoje eu só tô pregando o que eu tô pregando, tô falando o que eu tô falando, tô interagindo com você dessa forma. O que eu sei, cara, é que é isso que Deus quer, mano. Deus não quer uma igreja que ouve sermão, cara. Se você pudesse ser o melhor crente que você pode, sem vir ao culto, não é muito possível isso, né. Mas se você pudesse, eu diria, mano, vem no culto não, mano. Seja crente. Mas como a Bíblia diz, não deixe de congregar, é porque vir ao culto de alguma maneira faz a gente ser um crente melhor. Mas não porque o pastor pregou, porque... Mas é porque o Espírito Santo, através da pregação, da vida de alguém, do testemunho de alguém, do louvor que trouxe uma revelação que você tava precisando. Através de algum elemento... Algum elemento que acontece quando a igreja se reúne, o Espírito Santo suou com o teu barraco. E sabe o que é pior de eu pregar, entre aspas, o que eu tô pregando hoje? Tem um monte de gente falando assim, ai, cara, que saco o pastor hoje, hein. Empolgou ele com Jesus. Ah, mano, se eu não empolgar com Jesus, me mata, velho. Se eu não quiser ir ao extremo por amor a Jesus, acaba com a minha vida. Me para, alguém tem que me parar, então. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer agora, na minha semana eu sei. Eu vou dar 24 horas por amor a Jesus por dia. Amém. Eu vou dar 24 horas de comunhão pro Espírito Santo na hora de semana. E se em algum momento eu perder a comunhão, eu vou falar mais de 7, mais de 7, mais de 7. Me cobra, velho. Me julga. Se eu não for um pastor que busca a presença e a glória de Deus na minha vida. Me julga se eu perder a audição do Espírito Santo. Aliás, já tem meses que você deveria ter me julgado por eu tentar manter o Biwan um culto agradável demais pra você. Com pregações que tá, 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 bate pra caraca. É isso aí, pastor. Continua me batendo, hein? Mano, eu não quero te bater, velho. Odeio te bater. Se eu tenho que te bater, é porque tem muita coisa errada ainda, você. Eu quero que você venha compartilhar. Eu quero que você... Eu quero que o culto... Do Biwan... Que ninguém tem que pregar, mas a juventude vem aqui. Mano, eu quero compartilhar... As centenas de coisas que o Espírito Santo me moveu essa semana. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu quero vir no culto contar o avivamento que tá acontecendo no meu emprego. Pastor, me dá uma oportunidade. Eu quero te contar o que tá acontecendo no meu trabalho. Pastor, dá uma oportunidade aí, velho. Eu quero te contar que eu fui perseguido por causa da justiça essa semana. Pastor, eu quero te contar, cara. Eu quero te contar a real, velho. A família do meu amigo se converteu toda porque eu falei, cara, eu sou de Jesus, velho. Eu não quero dizer o que tem que acontecer especificamente. Jesus, eu tô dizendo pra você... Que o culto do Biwan, dos meus sonhos, não é o que eu vou pregar o melhor sermão da sua vida. Porque Jesus não me botou na terra pra ser um grande pregador de sermões. Jesus me botou na terra pra eu transformar o mundo pela renovação do meu entendimento. Jesus não me chamou pra ser, pastor. Jesus me chamou pra ser um suicida. Não um suicida físico. Mas um cara que não tem mais vida pra que o Espírito Santo possa ressuscitar o meu corpo com o seu Espírito. E eu falar, Jesus, tá aqui a chave do meu corpo. Pode dirigir. E o Espírito Santo fala, eu não vou dirigir nada. Quem vai dirigir é você. Eu vou te dizer por onde você tem que andar. Esse que é o problema. A gente quer converter e quer que o Espírito Santo faça tudo por nós. O Espírito Santo vai fazer. A única coisa que eu posso te fazer é te mandar fazer. E se o seu corpo não quiser obedecer, vai dizer, Paulo, então eu esmurro o meu corpo. E faço dele o meu escravo. Pra que a vontade de Deus possa ser feita no meu corpo. Queria eu, amigo, dar a chave pro Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pega a chave do corpo de ninguém. Ele é o guia. Ele não é o motorista. Já andou de rali? Já viu como é que funciona a rali? Tem o motorista. E tem o guia. Nosso maior erro é achar que o Espírito Santo é o motorista. O motorista é você, amigo. O nome de ser motorista é livre e arbítrio. O Espírito Santo é o cara com o mapa na mão falando. Hoje nós vamos por aqui. Hoje nós vamos perdoar. Hoje, cara, experimenta hoje. Quando você acordar de manhã, bota um papel no teu guarda-roupa. Me fala assim, com a pergunta assim. Espírito Santo, antes de eu fazer qualquer coisa. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Esquece, irmão. Se tu perguntar de verdade, você vai ser o crente mais radical que esse Rio de Janeiro já teve. Se você estiver disposto a ser o que o Espírito Santo disser que você precisa ser. Você vai ser a pessoa com mais recursos espirituais e até mesmo naturais da terra. Amigos, cancerem suas agendas. Para incluir Jesus em cada passo delas. Vamos fazer uma coisa fora da agenda agora, vamos? Se você entendeu o sermão, vamos fazer uma coisa fora da agenda? Vamos lá? Agora, teoricamente, a gente terminaria o culto com uma linda canção. Eu faria um apelo. E talvez algumas pessoas que entenderam um pouco melhor o que eu estou falando, viriam à frente. E diriam, Deus, eu quero isso para a minha vida. E de repente, algumas iam viver algumas semanas de algo diferente na sua vida. Outras viveriam transformações que perdurariam pelo resto das suas vidas. Outras, nem sei o que aconteceu. Você consegue sair do lugar e vir todo mundo aqui na frente comigo? Vem cá, sai daí. Vem cá, fica aqui. Vamos encher esse lugar aqui. Vamos encher esse lugar aqui. Não vem com intenção nenhuma, não. Só vem. Pastor, eu não quero. Amém, mano. Eu não vou te aprisionar, velho. Isso aqui não é uma ordem. Não estou mandando você fazer nada. Você vem aqui e vamos ocupar esse espaço vazio aqui. Vamos lá. Ocupa aí. Junto comigo aqui, vai. Vamos esperar chegar a maioria das pessoas ou todas, se todas vierem. Quem filmar aqui vai falar, meu Deus, que apelo foi esse, hein? Na verdade, não foi nem um apelo, né? Foi um pedido mesmo. Vem cá, chega aí. Todo mundo mesmo. E os traga esse instrumento aí, velho. Larga esse troço da porcaria aí. Larga isso aí. Vem cá, vem cá também. Porcaria não, brincadeira, tá, gente? Eu respeito muito o que vocês fazem. Mas eu quis dar uma ênfase mesmo. Eu respeito muito vocês. De maneira nenhuma, eu falei isso para desrespeitar o que vocês fazem como ministro. Mas larga aí, vem cá também. Já que é para ser diferente, né, cara? Vamos fazer um negócio realmente fora da caixa aqui. Ai, 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 ai. Obrigado. Para nada, porque eu queria transmitir uma coisa para vocês, o Biwan não é uma semana com ministros no altar e um cara no púlpito, entende isso? O Biwan é um culto com jovens no altar, vocês estão entendendo? Cara, nós somos o sacrifício de Jesus e Ele é o fogo, nós somos os lugares sobre o qual Jesus habita, nós somos o lugar que Jesus mora, você é o lugar que Jesus mora, a única coisa que eu quis dizer com essa palavra é, mano, se você é o lugar que Jesus mora, deixe Ele ser o dono da casa, está entendendo? Deixe Jesus governar a casa, deixe Ele mandar nessa casa, deixe Ele dar ordem nessa casa, eu sei lá o que vai acontecer de consequência desse dia, mano, mas eu não posso mais viver um Biwan na minha vida, eu não podia mais fazer um culto do Biwan na minha vida, sem ter a certeza absoluta, cara, de que o Biwan não sou eu e a banda, o Biwan é você, mano, você é o sacrifício vivo, santo e agradável de Jesus, você é a pessoa com quem Jesus conta para salvar o mundo essa semana, Jesus é a pessoa com quem Jesus conta para que a verdade dEle chegue a mais um lugar, e se você vier semana que vem e foi eu que pregar, você está ferrado, você vai ouvir a mesma coisa, eu sou o pregador de um sermão só a partir de hoje, gente, me ajuda, não me faz pregar sobre como você deve não tocar os seios da sua namorada, por favor, não me dê esse desprazer, eu não quero pregar isso, amigo, eu desculpa falar assim, eu não quero pregar que você não pode transar antes do casamento, não me tortura com isso, eu não quero mais ser negativo dizendo o que você não pode fazer, eu quero ser positivo dizendo o que o Espírito Santo quer fazer através de você, eu quero que o Biwan seja um culto onde você descubra qual é o novo de Deus para você, e não as coisas velhas que já passaram, amigo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, gente, arruma briga com alguém essa semana, arruma briga com a sua namorada, arruma briga com quem quer te levar para longe de Jesus, arruma briga, não fica falando para mim que o processo é longo, quando o processo é longo para quem não quer tomar medidas drásticas, Jesus tomou uma medida drástica, imagina Jesus, não sei se eu vou para a cruz porque o processo é longo, meu Deus, eu acho que eu vou pegar um prego de cada vez, e de repente eu vou chegando, e deito na cruz lá, depois de um mês com um prego na mão, o outro vou me acostumando com o prego, para ir sim, agora sim eu vou morrer, gente, pode botar lança que agora vai, cumprir todas as etapas desse processo de morrer, não, ele falou, não, me mata logo aí, vai, me leva esse negócio, aparta de mim o cálice, ou seja feita logo a sua vontade, está entendendo? Por que você orasse hoje junto comigo assim, dizendo Jesus, aparta de mim o cálice, de uma vida onde eu não vivo a sua vontade, que seja feita Jesus hoje, a sua vontade de um jeito que nunca foi feita na minha vida, eu te chamei aqui na frente, para que você olhasse exatamente isso, Deus, faça a sua vontade hoje de um jeito que nunca foi, mas se você não acha muito pesado, muito radical fazer isso, não? Ah, mano, se eu não fizer isso, cara, alguma coisa vai mudar, mano, tenho certeza que hoje alguma coisa vai mudar mais do que das outras vezes, quem tem essa certeza aqui hoje junto comigo? Cara, porque eu estou sendo mais radical hoje, alguma coisa vai mudar hoje de um jeito que não mudou da última vez, você concorda? Vai mudar, mano, tem que mudar, mano, se não mudar, eu não quero pregar de novo mesmo o sermão, eu quero um novo nível semana que vem, eu quero caminhar com você em outros passos, para os novos convertidos, a gente vai dando alimento líquido, a gente vai dando alimento que ele se permite receber, mas para a gente, amigos, para a gente, eu quero, eu quero saber quantos vão ficar na vigília hoje, pastor, eu não posso que eu moro longe, minha mãe mandou, amém, não estou julgando, vou desligar esse trem aqui, não estou julgando você, sabe, se você, porque você ficou na via, não sei porque essa vez eu não possa ficar, mas eu quero que você que, arrumou qualquer outra desculpa para não estar, fale assim, cara, hoje eu vou pagar um preço de oração aqui com meus amigos, rapaz, hoje eu vou orar, porque vai que semana que vem, a dose que veio hoje, vem cavalar, não a dose do pastor Tiago, mas a dose de Deus, mano, tem muita gente aqui que o caráter é ruim mesmo, eu não ligo que o seu caráter é ruim, eu não estou te julgando que o seu caráter é ruim, o que eu estou te falando, mano, deixa, vem ruim então, vem cá, chega aqui, fala assim, Deus, meu caráter é ruim mesmo, muda, vai ver se o caráter é tão ruim que nem quer mudar, mas, vai lá, só ora então, seja hipócrita na tua oração, vai que Deus, ele ouve de outro jeito, o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis, e ele entende, o que tem que fazer e faz, amigos, eu só vou dizer uma coisa, eu não sou coach, mas o reino de Deus, é de quem toma força, é o que a Bíblia diz, tem um versículo que fala, que nem por força, nem por violência, mas tem um outro que fala, que o reino de Deus, ele é tomado a força, e nem por força, nem por violência, eu não lembro nem qual é o contexto, mas esse eu sei qual é o contexto, é assim, ou a gente fala, Deus vem, ou Deus não vem, então, não se abraça agora, como família não, porque é muito confortável, agora é botar a mão no ombro do outro, e orar por ele, não é verdade, agora vamos orar aqui, abraçados, que nós somos uma igreja linda, ou como Deus falou hoje, não, 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 esquece esse negócio, pega alguém, que você não conhece agora, cara, e você vai, pedir Deus, muda a vida dessa pessoa, pega aí, duplas, vai, já peguei, que eu te conheço, mas te conheço muito mal ainda, né, pega uma dupla aí, vai, isso, pastor, nem sou crente, ah, fala, 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 fala para Allah abençoar a vida dessa pessoa, não tem problema, estou brincando, mas abençoa a vida dessa pessoa, cara, pede algum, fala assim, Deus, eu não sei nada o que falar, mas eu quero, abençoa essa pessoa, é, para orar, ora por essa pessoa, começa a orar, mano, fala, fala qualquer coisa para Deus, Deus, conserta a minha oração, se eu falar errado, se você não sabe o que orar, pelo menos diga, que ele viva algo diferente com Jesus essa semana, que a vida dele seja mudada, seja transformada essa semana, que ele tenha amor pela Bíblia, que ele tenha amor pela oração, que ele não ore só se ele estiver sentindo bem, mas que ele ore no tempo de aflição também, que ele ore quando não sentir a presença de Deus também, que ele lê se quer um versículo que seja, mas que ele busque entender o que o Espírito Santo está falando, amém, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, tem só mais uma coisa que eu queria fazer com você, agora você vai escolher uma pessoa diferente da que você pegou, vai escolher outra pessoa, pode ser conhecida, mas o ideal é não ser conhecida a sua, e você vai, homem com homem de preferência, mulher com mulher, e você vai, com essa pessoa, você vai fazer a coisa que você olhando para ela, acha que seria o maior gesto de carinho, que essa pessoa gostaria, precisava receber hoje, você entendeu o que eu falei? então eu vou falar, você vai pegar uma pessoa, e mesmo que você venha a falhar nisso, entendeu essa parte? mesmo que você venha a falhar, você vai fazer um gesto, vai dizer palavras, vai dar um iPhone 10, seja lá o que você quiser, mas você vai fazer alguma coisa, que faça com que essa pessoa que você vai escolher, ela se sinta a pessoa mais amada por Deus, nessa noite, entendeu agora? então pega uma pessoa, e você vai dizer alguma coisa para ela, você vai abraçá-la, você vai, você vai, você vai amar essa pessoa, como Deus amar essa pessoa, vem cá que eu vou te amar, vem. Aí amigos, vamos falar a verdade aqui? O sermão pode ter sido bom, ou não que se dane, mas uma coisa eu tenho certeza, a prática é muito melhor, fala a verdade, fala a verdade, onde você está aí? A prática é muito melhor, velho? Fazer diferença na vida das outras pessoas, é uma vida infinitamente superior, do que ouvir sermões numa igreja, ser o que Jesus quer que você seja, é uma vida infinitamente superior, do que ouvir o melhor sermão, que o seu pastor possa pregar, eu não te chamei aqui, e Jesus não te chamou aqui, para você ouvir os meus sermões, Jesus te chamou aqui, porque você é sal, Jesus te chamou aqui, porque você é luz do mundo, você é sal da terra, você é o que Deus planejou, como o principal projeto, para que o mundo seja transformado, para que a glória de Deus, cubra a terra, como as águas cobrem o mar, essa é a receita de Deus, para o mundo ser salvo, não é convidar as pessoas, para ver o meu sermão, e nem do miligrã, e nem de ninguém, é você ser o sal da terra, onde você está, é você ser a luz do mundo, para brilhar, ninguém pode esconder, uma cidade acesa, colocada sobre uma montanha, levante-se, e resplandeça, porque a sua luz, já veio, a sua luz, já veio, rise and shine, como disse, que Deus te abençoe, amigo, agora eu já te falar, se o que você fez aqui na frente, atenção nisso, acabou aqui na frente, você não entendeu o sermão, só queria te dizer isso, você só seguiu instruções, agora, se durante a sua semana, você encher a sua semana, de oração pelas pessoas, de abraços e gestos, do amor de Jesus, você é o novo discípulo, ativado de Jesus nessa terra, amém, que Deus te abençoe, e não precisa de música, agora, vamos encerrar assim, porque a música pode acabar, dando uma ideia para a gente, de que o culto, precisa de música, e o culto só precisa de gente, cheia de Jesus, gente, a gente tem vigília agora, diretão, se passa, só vou rapidinho ali, na sala, nós estamos juntos.